Oi, tudo bem com você? Bom, então, respondendo aqui a sua pergunta, o que acontece? Para alguns praticantes, as divindades podem ter uma representação parecida com essa daqui. Mas, assim como a maioria das religiões, a wicca possui, sim, divindades próprias. Divindades essas que representam tanto o feminino primordial e o masculino primordial. Sendo assim, a wicca não entende que a divindade é um ser com uma única face, não é uma divindade que ela possui ali uma representação que vai servir para todos os praticantes. E ela reconhece que, na trajetória das civilizações, esse mesmo masculino primordial e esse mesmo feminino primordial, ele foi dividido, ele foi transformado e ele foi cultuado. Então, sim, vão existir praticantes da religião wicca que vão, por exemplo, a wicca cultua primordialmente uma deusa que é triluna. Então, ela tem uma representação da lua. E muitos praticantes vão acabar associando ela com a deusa Diana ou Átenes, por exemplo. E o mesmo vai acontecer com o deus pai, que na antiguidade era representado como uma divindade de chifres. Ou até mesmo sendo o próprio pai só. Por isso, ocorrem algumas associações com Apolo, com o deus Pan, por exemplo. A wicca não se considera a única religião correta, digamos assim. E, por isso, ela não desconsidera todas as outras práticas religiosas. Por isso, nós não temos uma prática fechada de magia e de crença. Então, sempre vai ocorrer, essencialmente, o culto a esse deus pai e a essa deusa mãe. Seguindo ali os dogmas da tradição a qual o praticante pertence. Inclusive, cada um, cada praticante, muito provavelmente, vai acabar tendo uma divindade, que ele acaba escolhendo ali dentro de diversos panteões existentes, para representar essa deusa mãe e esse deus pai. E, a partir daí, ele vai construir a sua prática. Assim como couvins, por exemplo. Podem existir couvins wicca que chamam o deus pai por um nome. e outro couvins que chama esse mesmo deus pai por um outro nome. Então, essa forma de se relacionar com o deus pai e com a deusa mãe é muito pessoal e vai variar muito de acordo com cada praticante, com cada wiccaniano. Por isso, dentro da religião wicca, é muito importante que a gente estude muito e entenda como as civilizações se desenvolveram e como as religiões também se desenvolveram. Para que, dessa forma, a gente evite cometer erros, como apropriação de práticas culturais e religiosas de outras religiões. E até mesmo um sintetismo religioso que pode acabar sendo infundado, causando muitos erros e alguns desentendimentos entre esses praticantes. Mas, em essência, não é como se a wicca realmente desconsiderasse a existência e a importância dessas divindades. Mas, em alguns momentos, algumas delas podem ser cultuadas pelos praticantes da religião wicca, como faces e manifestações culturais ali naquele momento dessa mesma deusa. Mas isso, como eu falei, é uma opção. Nem todos os praticantes vão fazer isso, né? Em essência, muitos praticantes vão cultuar, sim, a deusa triluna e o deus de chifres sem relacioná-los a nenhuma outra divindade pertencente a um panteão que já existe e que já está consolidado ali. Que é o que eu faço na minha prática pessoal, por exemplo. Então, isso pode variar bastante. Bom, então, resumindo, é isso, tá bom? Espero ajudar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.